Mais uma do Maranhão Pra tocar meus paredões Aumenta o seu de dinheiro Tá todo mundo dizendo que tá na hora de casar Vira essa boca pra lá, vira essa boca pra lá Tão dizendo que o guerreiro tem que se aposentar Vira essa boca pra lá, vira essa boca pra lá Como é que eu vou me ver a sexta-feira sem a farra Tem meus giros de rios, tem minhas caixas Vale usar no dedo só se for pra ver a garrafa Me amarrar Se namora fosse bom, ninguém tava solteiro Pra que pegar só uma se eu pego o mundo inteiro Se namora fosse bom, ninguém tava solteiro Pra que pegar só uma se eu pego o mundo inteiro Se namora fosse bom, ninguém tava solteiro Pra que pegar só uma se eu pego o mundo inteiro Se namora fosse bom, ninguém tava solteiro Pra que pegar só uma se eu pego o mundo inteiro Tá todo mundo dizendo tá na hora de casar Vira essa boca pra lá, tá dizendo que o guerreiro tem que se aposentar Vira essa boca pra lá, vira essa boca pra lá Como é que eu vou viver a sexta-feira sem a farra? Sem meus girotinhos, sem minhas cachaças Aliás é modelo só se for pra ver garrafa E ela amar Se namora fosse bom, ninguém tava solteira Pra que eu prega só uma Se namora fosse bom, ninguém tava solteira Fala pra que eu prega só uma se eu pego o mundo inteiro Fala pra que eu pego essa uma se eu pego o mundo inteiro Pra que eu pego essa uma se eu pego o mundo inteiro O negócio é tão solteiro Pamento sobre a clareta Deixar a mara no friseira Bota a caia Na pisadinha do amarelo Daia Almeida Divulgações Do Rio Grande do Sul A estourada das divulgações Os melhores repertórios você encontra aqui Redes sociais Acesse Instagram Facebook Youtube Daia Almeida Divulgações Oficial WhatsApp 55 99 15 9962 Daia Almeida Divulgações A estourada do Sul do Brasil A estourada do Sul do Brasil